O Rio Branco recebe hoje aqui no estádio Décio Vita a equipe do Independente de Limeira para um confronto regional que já foi disputado por 40 oportunidades, hoje o 41º jogo entre Tigre e Independente que já fizeram jogos muito quentes na década de 80. Vamos começar escalando as equipes, começando pela equipe da casa, começando pelo Tigre da Paulista, um alvinegro americanense campeão do centenário. Bom dia, Gustavo Belofardi, escalação do Rio Branco. Muito bom dia para você, Gabriel Pito, e a todos os telespectadores, internautas da FPF TV, TV SB Notícias, Rádio Brasil SBO, trazendo o Rio Branco Esporte Clube escalado da seguinte forma. 1 a 1, 2, Patrick, 3, William, 4, Crepaldi, 6, Leandro Guizzi, 5, Caio, 7, Elio, 8, Léo, 10, Cursino, 11, Tiago, o 9 é o Lucas Duny, técnico do Rio Branco, é o Rafael Pereira, que tem a sua disposição no banco de reservas, número 12, Gabriel, 13, Wellerson, 14, Mazinho, 15, Alê, 16, Davi, 17, Braga e o 18, Micael, Gabriel. Tá certo, agora vamos à escalação dos visitantes da equipe de Limeira, o Independente Futebol Clube, o Galo da Vila Esteves, Gustavo. Treinado pelo experientíssimo Jorge Parraga, que escala a equipe da seguinte forma. 1, Henrique, 2, Adriel, 3, Edubrito, 4, Micael, 6, Caio, 5, Igor Cursino, 7, Baratinha, 8, Matheus Petrúlio, 10, Gustavo Gomes, 9, Lucas Mineiro e o 11 é o Lucas Marquise. Esse é o time do técnico Jorge Parraga, que tem a sua disposição no banco de reservas, número 12, Kaique, 13, Ryan, 14, Pedro, 15, Vinícius, 16, Leuzinho, 17, Christian, 18, é o Gustavo Gabriel. Quem apita o jogo, Gustavo? Apita o jogo, Daniel Fernandes. Bandeira de número 1, Rafael Souza, bandeira de número 2, o Marcelo Silva e, claro, o quarto árbitro é o Matheus Marques. O tigre, que é o segundo colocado deste grupo 3, 10 pontos, 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. A equipe do Independente de Limeira, que também vem de vitória, vem de vitória por 3 a 1, sobre o União Barbarense, no estádio Antônio Guimarães, em Santa Bárbara do Oeste. O Independente, que também aplicou a maior goleada até então desta segundona, o 6 a 0 sobre o Jaguariúna, lá na primeira voltada no Pradão. Apita o árbitro, começa, Rio Branco e o Independente. Já vem descendo o Galo de Limeira aqui pelo... Fica ali a disputa, vai cair com o Caio no meio de campo, o árbitro marca a falta, a primeira falta do jogo. O Independente, que é o terceiro colocado desta chave, tem 7 pontos, 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe comandada pelo Jorge Parraga, que já passou pelo Rio Branco, lá na década de 90, nas bases do tigre, na época de Cicilinho, na época de Ardaldo Traspadini e de tantos outros que fizeram parte das boas categorias de base do Rio Branco na década de 90. E tenta o Rio Branco com o lançamento para o campo de ataque, vai ficar fácil para o goleiro Henrique da equipe do Independente. Tem descendo aqui pela direita com o Igor Cursino. Olha, faz o lançamento buscando o Baratinha. Chega Leandro Guizzi, coloca para a lateral. O técnico Jorge Parraga, que não tem desfalques hoje para a equipe do Independente, não tem desfalques para este confronto. Até porque o jogo contra o União Barbarense, de certa forma, foi um pouco tranquilo para a equipe do Independente, principalmente no segundo tempo. E aí ele pôde poupar alguns jogadores que estavam com os cartões amarelos. E o Rio Branco tem o desfalque do volante Mauro, que foi expulso no jogo contra a Itapirense. Então ele hoje não está no banco da equipe do Tigre, mas ao mesmo tempo o Rio Branco pode contar com o Micael. O volante apareceu no BID o nome dele nesta quinta-feira. Ele que veio do Deportivo Mafra de Portugal, o mais novo reforço do Rio Branco Esporte Clube. E vai descendo o Independente ali na intermediária, busca o Matheus Petrúlio. Começa atrás, chega ao Micael. Micael vai para o Edu Brito. Tem a marcação do Thiago, ele precisa meter o bico e vai cair ali com o Rafael Cursino. Cursino para o Eliú. Eliú mais atrás, para o Caio. Caio, Eliú, Rio Branco vai tocando, vai tentando. Já afasta a equipe do Independente, tenta puxar o contra-ataque. Aqui, chega bem o Kepaldi, bota para a lateral. É lateral para a equipe do Rio Branco, para o Independente no campo de ataque. Igor Cursino. Começa com o Adriel. Vem descendo o Galo de Limeira. Mais lá pelo lado esquerdo com o Caio. Caio domina, tem ali junto com ele o Matheus Petrúlio. O Petrúlio também começa agora tudo atrás com o Micael. Independente e começando com a postura ofensiva, Gustavo. Surpreendente até. Olha o lançamento. Vem o Independente pelo lado esquerdo, Lucas Marques. Já estava marcado o impedimento. Não valia mais nada, Gustavo. Não valia mais nada. Impedimento bem marcado pelo Rafael Souza. E sobre o Independente que você disse, fica mais com a posse de bola, né, Rio Branco. Só por enquanto assistindo a equipe visitante aqui no estádio do Sivita. Mas aguardando o que o Independente pode mostrar aqui, nessa manhã de domingo, aqui no Sivita, Gabriel. Vem descendo o Rio Branco agora com o Thiago. Tem ali o Léo. Léo domina. Pelo lado esquerdo. Volta um pouco mais atrás com o Leandro Guizzi. Vai para o Eliú. Eliú para. Prende. Tem ali o Léo de novo. Domina o Léo. Tem a passagem do Thiago. Abre pelo lado esquerdo. Domina o Rio Branco. Tenta tirar a marcação da equipe do Independente. Volta mais atrás para o Eliú. Cruzamento. Grande área. Furo! Rafael Cursino. Voltou no gabote. Lucas Dune. Perdeu o domínio da bola. Tem a marcação do Caio. Lucas Dune domina. Tenta passar por um. Passou por dois. Não. Passa pelo Adriel que estava ajudando lá no lado esquerdo. Vem descendo o Independente. Vem descendo para o campo de ataque. Agora com o Matheus Petrúlio. Faz o lançamento. Um bom lançamento para o Lucas Marques. Tem a marcação do Ellerson. O Ellerson encara a marcação. Faz o cruzamento. Chega a Crepaldi. Mete o pico também o Patrick agora para o campo de ataque. Vai cair como número 10 que é o Gustavo Gomes. Abriu pelo lado esquerdo com o Caio. Caio agora também abre para o Lucas Marques. Ele encara a marcação ali do Rafael Cursino. Chega bem o Rafael Cursino. Bate a carteira dele. Tenta sair jogando o Independente. O Rio Branco fica com o lateral no campo de defesa. O Rio Branco que também hoje tem a volta do zagueiro, o Ellerson, que está no banco de reservas. Está à disposição do técnico Rafael Pereira. Ele que tinha um entorce no joelho direito e agora se recuperou. E o atacante Davi também está à disposição do técnico Rafael Pereira, que ficou fora. Sentiu um desconforto. Ficou fora do último confronto com a Itapirense. E olha a briga aqui no meio de campo. Domina o Igor Baratinha. Tentou passar por um, passou por dois. Chegou forte o Léo, Gustavo. Falta para a equipe do Independente. É, falta dura do Léo em cima do Baratinha. Deu um mortal ali o Baratinha para escapar da pancada, né? Falta bem marcada pelo árbitro Daniel Fernandes. Vem o Adrião. Trabalhando na intermediária. Abre lá pelo lado esquerdo com o Lucas Marques. Tem a marcação ali do Rio Branco. Roubou a posse de bola. Vem com o Eliú agora. Vai buscar o lançamento. Buscando o Thiago fácil nas mãos do goleiro Henrique, da equipe do Independente de Limeira. Como eu disse, este é o 41º confronto entre Independente, Rio Branco e Independente, Independente e Rio Branco. É, o Tigre que tem 16 vitórias. Olha o erro no campo. Defensivo do Independente e a lateral para o Rio Branco. Pode ser um lance de perigo. Daqui a pouco eu completo o retrospecto deste confronto. Vem Leandro Guizzi. Para a cobrança. Vê para o Eliú. Domina. Volta um pouco mais atrás para o Leandro Guizzi. Guizzi para o Léo. Mas a passagem foi errada. Não foi bem no ensaio. Mete o bico a equipe do Independente aqui para o campo de ataque. Vai chegar o Crepaldi. Dominou. Legal. Vai para o Caio. Caio. Tira bem a marcação ali do Lucas Marques. Vem agora com o número 10, Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Tende a passagem do Patrick lá pelo lado direito. Tentou o Lucas Dune. Ele não dominou. Ficou fácil para a defesa do Independente de Limeira. Que desce aqui pelo lado direito agora. Com o número 5, que é o Igor Cursino. Tentou o lançamento para o Lucas Marques. Chega bem a zaga do Rio Branco. Vamos girar para tempo e placar para a TVSB Notícias em parceria com a FPF TV. Jogados 6 e 30 do primeiro tempo. Enquanto o Rio Branco 0, o Independente também 0. Começa tudo lá atrás agora com o goleiro Ala, a equipe do Rio Branco. Tenta sair com o William. O Rio Branco vai trabalhando agora a bola no campo de defesa. Vamos completar a informação do retrospecto de Tigre Independente. Esse que é o 41º confronto. Por enquanto, 40 jogos. 16 vitórias do Rio Branco. 14 empates. 10 vitórias do Independente. 51 gols marcados pelo Tigre. 37 pelo Galo de Limeira. O primeiro jogo aconteceu em 1959. Faz muito tempo. 12 de abril de 59. O Rio Branco ganhou do Independente em um amistoso realizado na cidade de Limeira. E vem descendo o Galo com o Lucas Mineiro. Faz o levantamento. Tem o Lucas Marques ali. A marcação. Tenta afasta bem. A equipe do Rio Branco. Subindo o Independente. Pode bater a carteira dele. O Eliú. Chega ali. O Caio. Protege. Vai pela linha de fundo. O Bandeira ficou na dúvida. Ficou aguardando o árbitro lateral para o Rio Branco, Gustavo. É, na dúvida vai na do árbitro, né? O árbitro é o personagem principal da arbitragem, né, Gabriel? Então o árbitro deu lateral para o Rio Branco. O Bandeira confirmou. Mas que ele demorou um pouquinho. Demorou. Demorou. E vem descendo a equipe do Rio Branco. O último jogo entre o Rio Branco e o Independente foi em 2017 pela Série A3. O Independente ganhou por 1 a 0. Lá na cidade de Limeira, o Independente na época do técnico Piá. O craque Piá de Ponte Preta e a Corinthians e a Fins. Vem descendo o Rio Branco. Pelo lado direito com o Patrick. O lançamento é muito forte. Vai sair para a lateral. É lateral para a equipe do Independente no campo de defesa. Rádio Brasil. A rádio da informação, música e entretenimento. A força do rádio de Santa Bárbara do Oeste. Sintonize o AM690 no seu rádio. Líder em audiência em todos os horários. Vem descendo o Rio Branco. Bom domínio. Deu. Lucas Duny no drible. Sobrou na frente. Vai fazer. Para fora. Mais uma ótima jogada. Teve desvio. É escanteio para o Rio Branco. Uma ótima jogada do Lucas Duny, Gustavo. Bela jogada. Esse marca um gol. É aquele gol de placa, né? Ele foi limpando um, dois, três marcadores do Independente na hora do arremate. Resvalou na defensiva do Galho. Escanteio para o Rio Branco, Gabriel. Quase, quase o primeiro do Tigre. Quase que o Rio Branco marca o primeiro. Lucas Duny, hein? Lucas Duny que já marcou dois gols pelo Tigre. Está buscando o seu terceiro. Eliú vem na cobrança pelo lado esquerdo. Faz o levantamento na grande área. Afasta a equipe do Independente. Vai cair aqui com o Leandro Guiz. Ele domina. Joga lá para a entrada na área. Buscando o Léo. Vai ficar fácil para o goleiro Henrique sair jogando para a equipe do Independente. E quem sabe pode puxar o contra-ataque. Aí o Lucas Mineiro pelo lado esquerdo. Lucas Mineiro domina. Tem a passagem ali do Matheus Petrulho. Matheus Petrulho começa tudo atrás agora para o Adriel. Independente que não guarda a posição. O Adriel lateral direito lá no lado esquerdo. Vem agora com o Gustavo Gomes. Domina. Volta mais atrás agora para o Micael. O Independente vai trabalhando. Vai buscando espaço. Mais à frente agora o Matheus Petrulho domina. Olha para a área. Faz o cruzamento. Tem uma boa passagem. Quase. Para fora Lucas Marques. Mas já estava marcado o impedimento do ataque da equipe do Independente, Gustavo. É um pouquinho à frente o Lucas Marques, Gabriel. Mas olha se vai no gol. O Alô fica vendidinho, vendidinho. Quase, quase o primeiro gol do Galo. Faz impedimento marcado pelo Rafael Souza. Matheus Petrulho teve muito espaço para cruzar lá pelo lado esquerdo. Alan no campo de defesa. Já observa ali. Pode fazer o lançamento para o campo de ataque. Buscando ali o Lucas Dune. Ganhou bem. O Caio de cabeça. Vem descendo o Independente. Com o Lucas Mineiro. Mineiro domina. É sempre pelo lado esquerdo. A marcação do Patrick. Na marcação do Patrick. Vem descendo o Independente. Com o Matheus Petrulho. Petrulho abre. Pelo lado esquerdo com o Caio. Caio domina. Volta para o Petrulho. E começa tudo aqui atrás com o Micael Independente. Trabalhando a bola no campo de defesa. Recuo. Perigoso ali. Vai o Henrique. Meteu o bico. Não. Sai fácil ali com o Micael. Micael domina. Para. Penteia a bola. Abre com o Matheus Petrulho. Petrulho. Domina agora no campo. No meio de campo. Tenta abertura para o Lucas Mineiro. Volta para o Petrulho. Ele para. Prende. Começa agora com o Adriel. Vira aqui pelo lado direito. Buscando o Igor Cursino. Vem ali também o Lucas Marques. O Independente reclama de falta. O árbitro não deu nada. Segue o jogo. Vem descendo com o Igor Cursino. Vem o Independente. Vem com o Lucas Marques agora. Na verdade o Igor Baratinha. Igor Baratinha bateu a carteira dele. O Caio botou para a lateral. Lateral para o Independente. No campo de ataque. Volta aqui atrás. Começa tudo de novo com o Edu Brito. O capitão Edu Brito. Do galo da Vila Esteves. Do galo limerense. Abre lá pelo lado esquerdo com o Caio. Mais à frente. Bateu o Petrulho. Petrulho domina. Tem o Caio ali. Marcação do Guilbranco. A pressão. Chega o Patrick. Bota para a lateral. É lateral para o Independente. No campo de ataque. Tem ali o Caio. Bateu o Petrulho. Domina. Tem a marcação do Patrick. Chega bem. O cruzamento da equipe do Independente. Muito forte. Torto. Mas teve desvio. É escanteio para o Independente. Campo de ataque. Lado esquerdo do Gustavo. É. E o galo de neleira chegando. Chegando próximo. A defesa. Ao ataque do Rio Branco. Escanteio para o galo de neleira. Primeiro do Independente, Gabriel. Vem bater os Petrulho para a cobrança. Independente tentando abrir o placar. Tentando surpreender a equipe do Rio Branco. O Rio Branco com um pouco mais de dificuldade. Hoje para ficar com a bola nos pés. Ao que tem sido seu ponto forte nos jogos. Se prepara a bater os Petrulho. Faz o levantamento. Bola para a área. Chega bem Allan Daltapan. Bota para outro. Escanteio. Agora pelo lado direito, Gustavo. É. O Branco levando pressão nesse início de partida aqui no Desilvita, Gabriel. Aos 13h30. Vem o Independente. Pelo lado direito com Igor Cursino agora. Faz o levantamento. Bola na área. Fica a disputa. A cabeçada da equipe do Independente. Na verdade o árbitro já deu impedimento. Impedimento para cobrar o Rio Branco no campo de defesa, Gustavo. Mais um impedimento marcado pela arbitragem. Mais uma vez jogador de Independente. Em frente do penúltimo defensor, Gabriel. E a equipe do Rio Branco que agora tem como dupla de zaga William e o Crepaldi. O Crepaldi que é das bases do Rio Branco. Tem sido aproveitado. O Rio Branco também está procurando reforços aí para o sistema defensivo. Tanto para a lateral direito, quanto também para a zaga. Calma aí. Vamos descendo. Vem descendo a equipe do Independente. Vem com o Lucas Mineiro. Chega bem. Patrick. Domina de volta a equipe do Independente. Começa atrás. Tudo de novo. Com o Matheus Petrulho. Mais atrás. Faz o levantamento. Afasta o Leandro Guizzi. Volta no rebote. Na entrada da área. Chega bem o Rio Branco. Vem contra-ataque. Ele e o Lucas Dune. Pode ser. Acelerou. Passou pela marcação. Faz o cruzamento. Chega bem. E é do Brito. Bota para a lateral. Quase que o Rio Branco. No que a arrancada do Lucas Dune e Gustavo. Ele engatou na quinta marcha ali. Passou pelo defensor do Independente. Só que na hora do arremate. Ele errou o chute. Gabriel Cruzou mal, mal, mal. Fácil, fácil para a defensiva do Independente cortar para a lateral. E tem jogador do Rio Branco caído, Gabriel. Parece que é o zagueiro, né? O zagueiro número 3, o William, é isso? Aparentemente, sim. Vamos só confirmar daqui a pouquinho. Ele está de costas aqui para a gente. Com as costas no chão não dá para identificar o jogador. Mas fica ali o goleiro Allan, o árbitro da partida. Vai pedir a maca. É ele mesmo, Gabriel. O William 4 está aqui no círculo central do meio de campo. E o William deve ser o que está lá deitado, né? Ele já tem jogador no aquecimento. Pode ser o Anderson, que já estava machucado nas últimas duas partidas. Ele ficou de fora e já está no aquecimento. Bom, vamos girar então. Tempo em placar para a TV SEMENOTÍCIAS em parceria com a FPF TV. Ficados 16 minutos do primeiro tempo. Placar zerado aqui no teste do Vita. Rio Branco zero, Independente também zero. Fulmino, fulmino, fulmino. A força do rádio de Santa Bárbara do SEMENOTÍCIA. Vamos repassar a audiência, é isso, Gustavo? Claro, a galera assistindo a gente aqui pela FPF TV, pelo portal SB Notícias, o Bruno Proença, vamos, Tigre. João Afonso, bom dia. Bom dia para você também, João. O Francisco Jussano e o Thiago Oliveira. Gabriel. Está certo, o Rio Branco ali batou o contra-ataque da equipe do Independente agora. Estava descendo com o Lucas Mineiro. Vai bater ali o Matheus Petrúlio. Abriu pelo lado esquerdo com o Caio. Vai tentando descer o Galo de Limeira. Mais à frente, para o Lucas Mineiro. Mais atrás agora, para o Matheus Petrúlio. Vai circulando a bola, fica com a posse de bola aqui para o Independente. O Gustavo Gomes abre aqui, pelo lado direito com o Igor Cursino. Cursino mais à frente. Agora começa tudo aqui atrás, Edu Brito. Edu Brito para o Micael. Micael abre pelo lado esquerdo com o Caio. Vai trabalhando o Galo de Limeira, tirando a posse de bola do Rio Branco. Adriel. Chegou bem ali o Lucas Mineiro. Bateu a carteira dele, o Eliú. Começa tudo de novo, vem o Independente. Com o Caio. Caio com o Matheus Petrúlio. Começa de novo com o Edu Brito. Gustavo Belofardi. O ponto forte do Rio Branco nos jogos, pelo menos todos os jogos até então do Rio Branco no campeonato, tem sido a posse de bola. Mas hoje a gente tem visto o Independente tirando essa posse de bola e esse ponto forte do Rio Branco. Antes vem o cruzamento do Caio, levantamento, grande área, afasta de cabeça o Leandro Guizzi. Rafael Cursino completa. Tem sido o ponto forte do Rio Branco no... E hoje o Independente tirando esse ponto forte do Rio Branco, certo? É, o Parraga ele também preza pela posse de bola, né Gabriel? Então, desde os primeiros minutos de partida a gente percebe a equipe do Independente, mesmo não sendo tão incisivo no ataque, pelo menos precisando, ficando com essa posse de bola, não deixando o Rio Branco trocar passes, mas mesmo não sendo uma equipe que ataca muito nesses primeiros minutos, é uma equipe que fica muito com a posse de bola, Gabriel. Olha o levantamento para a grande área, cortou Caio. Chega ali o Léo, na verdade o Eliú tentou, o Bicão não conseguiu. Vem descendo a equipe do Independente, Matheus Petrúlio. Domina. Começa atrás com o Lucas Mineiro. Agora mais atrás ainda com o capitão Edu Brito do Galo de Limeira. Vai arriscar daí? De longe, para longe, Gustavo. É, o Edu Brito falou, vamos arriscar no meio da rua. Se eu aceitar e marcar o gol, eu ganho uma placa. Se eu errar, não faz parte do futebol. E ele errou, mandou para fora do estádio essa, Gabriel. E vem troca no Rio Branco. Não deu mesmo para o camisa. Número 3, o William. Vai embora o William. E o número 13, o Ellerson. Aí o Ellerson de volta para a equipe do Rio Branco. De volta no sistema defensivo. A dupla de zaga titular que era o William Ellerson no começo do campeonato. O Ellerson acabou tendo essa torção no joelho. Ficou de fora, alguns jogos. O Crepaldi assumiu o lugar. E agora é o William que sai. Está de volta o Ellerson. O Ellerson e o Crepaldi agora dupla de zaga do Rio Branco. Vai descendo o Matheus Petrúlio. Vem para a equipe do Independente. Abre com o Lucas Marques. Mas pelo lado esquerdo, a equipe do Independente vem descendo. Lucas Mineiro. Bateu a carteira dele o Rio Branco. Marca falta. É falta no sistema defensivo. Para o Rio Branco cobrar. Mais participações. É isso, Gustavo? Vamos. Com certeza, galera. Aqui interagindo com a nossa transmissão. O Henrique Cia. O Donato Carrara. A Márcia Deroldo. Danilo Lira. A Tâmara William. O Nadino Bernardi. O Bruno Proença. O Ellerson Levigini. A Valdecira Januário. O Aércio Fernandes. E claro, o Francisco Jussani, que a gente já citou. E o Duca Franciscini. Todos, todos aqui sintonizados na nossa transmissão. Gabriel. Vem descendo o Ellerson. Faz o lançamento. Chega bem Caio para cortar para a equipe do Independente. Quatro marca lateral. E mudou o posicionamento. O Ellerson veio aqui pelo lado esquerdo. E do Crepaldi pelo lado direito. Crepaldi que começou no lado esquerdo do jogo. Mas agora com a saída do William. Foi para o lado direito na zaga do Rio Branco. Vem descendo o Independente. Começa aqui atrás com o capitão Edu Brito. Olha aí o passe. Meteu o bico. Tirou o Mikael. Com um lance complicado ali o recuo. Fogo inimigo da equipe do Independente, Gustavo. Quando essas equipes que gostam muito da posse de bola. Ficam tocando muito bola na defesa. Corre esse risco. Uma hora tem que espanar a bola para frente. Porque corre o risco de perder a bola na defensiva. E se zagueiro perde bola. A chance de levar o gol é grande, Gabriel. Ali o Eliú domina na intermediária. Perdeu. Enfim descendo o Igor Baratinha. Bem também na recuperação o Eliú. Leo tenta o chapéu. É lateral para a equipe do Rio Branco. Chegou ali o Lucas Marques. Bateu a carteira dele. Leandro Guizzi. Tenta mais à frente para o Eliú. Volta para o Leandro Guizzi. Tenta tirar a marcação. O árbitro marca a falta. Falta de Lucas Marques ali na intermediária. Leandro Guizzi. Começa mais atrás com o Wellerson. Caio. O Wellerson de novo agora. Tenta de novo. Volta para o Caio. Uma pedrada para o Caio. Domina. Tem aberto lá pela direita o Patrick. Observa o Caio. Abre. Pelo lado direito agora. Patrick. Começa mais atrás. Já foi o cursinho. O capitão do Tigre. Domina. Para. Prende. Observa. Não tem ninguém. Começa tudo atrás de novo. Agora com o Wellerson. Tenta o lançamento mais à frente. Para o Thiago. Bate a carteira dele o Independiente. E tenta fazer a ligação direta. O Lucas Marques. Muito forte. Vai ficar fácil para o Rio Branco no sistema defensivo. Eu falava do sistema. Que o Rio Branco está buscando reforços para o seu sistema defensivo. E o Tigre tinha quase tudo certo com o Alex. Zagueiro que ia vir do céu de Alagoas. Mas ele não virá mais. Por conta de uma decisão técnica da diretoria. Rio Branco que ainda busca reforços para a lateral direita e também para a zaga. Só que assim. O Rio Branco não tem pressa. Essa é a filosofia né Gustavo. O Rio Branco não tem pressa para reforçar a sua equipe. Trazer mais jogadores de qualidade. Até pela campanha que o Rio Branco vem realizando Gabriel. Em quatro partidas ganhou três e empatou uma. Ele vai meio que encaminhando já a sua classificação para a próxima fase. Aí mais para frente é mais reforços pontuais né. Para reforçar esse elenco do Rio Branco. Lembrando que se o Rio Branco for buscar reforço. Tem que buscar um lateral direito. Essa reserva do Patrick né. Atualmente. Não tem lateral direito reserva. É então não tem lateral direito reserva. Tem que buscar mais um meio campista né. Mais um camisa 10. Para revezar a função com o Cursino. E claro mais um zagueiro. Até porque o Rio Branco tem três zagueiros apenas né Gabriel. Então os três já estão jogando né. Já saiu um machucado. Na rodada passada outro já estava machucado. Voltou hoje. Então um zagueiro. Um lateral direito. E mais um camisa 10. São as posições que o Rio Branco. Hoje teria que se reforçar para mais adiante na competição. Esta aqui é a décima participação do Independente. Neste campeonato. No campeonato de segunda divisão. A quarta estadual. E o Galo é bicampeão desta divisão. E o 999 ganhou seu primeiro título. E o vice foi o Marília. Vamos observar primeiro o ataque da equipe do Independente. Vem pelo lado direito com o Igor Cursino. Tentou o passe para o Adriel. Chegou o Rio Branco. Botou para a lateral. Lateral para o Independente. Igor Cursino. Tem a passagem do Igor Baratinho ali. Pelo lado direito. Mas o Igor observa. Vai começar aqui atrás com o Edu Brito. Que vai ter que recuar. Tem a pressão ali do Thiago. Thiago para o goleiro Henrique. Meteu o bico. Jogou para frente. Descarregou para o campo de ataque. Leandro Guizzi. Chega bem. Coloca para frente. Como eu estava falando. O Independente ganhou seu primeiro título desta divisão. Em 99 teve o Marília como vice. E em 2011 com o mesmo Jorge Parraga. Que hoje está no banco do Galo de Limeira. A equipe do Independente foi campeã sobre o Capivariano. Independente que além desses dois títulos da Bezinha. É também uma vez campeão da Série A3. Da edição de 1973. Mas com a final acontecendo em 1974. Contra o Café Landense. O Independente que até enfrentou o Vasco da Gama de Americana. No jogo das entregas da faixa. Em 1974. Vem descendo o Independente. Com velocidade. Bateu os petrulhos. Tem a marcação ali do Patrick. Faz o levantamento para a grande área. Bate a carteira dele, Patrick. É escanteio para o Independente, Gustavo. Mais um escanteio para o Independente. Vem bola na área do Tigre. Aqui no Décio Vita, Gabriel Peter. Lá pelo lado esquerdo com o Caio. Não, Matheus Petrulho que vai chegando para a cobrança. Se prepara. Não tem pressa a equipe do Independente. Galo que vai dominando a partida até então. O Rio Branco não tem conseguido ameaçar a meta. Autorizado. Faz o levantamento. Bola para a área. Chegou o Mikael. Cabeceou para trás. Vai ficar com o Rio Branco com o Thiago. Para quem sabe puxar o contra-ataque. Belo drible do Thiago. Faz o lançamento. Aqui pelo lado esquerdo. Vem com o Lucas Dune. Pode ser um ótimo contra-ataque. Tem a passagem. Tenta. O passe vai sobrar. Pelo lado direito. Patrick. Bateu mal. Afasta o Mikael. Quase para a equipe. Quase que o Rio Branco puxa o contra-ataque gigante, Gustavo. E olha o Independente descarregando para o campo de ataque. Fica uma briga ali. Agora sim. Tirou. Começa de novo. Fica corrido o jogo agora. O Alan domina. Joga pelo lado direito com o Crepaldi. Crepaldi para. Prende. Observa. Quase que saiu o gol da equipe do Rio Branco. Que belo contra-ataque. Que belo lance também do Thiago no início da jogada, né, Gustavo? É. Ele que começou puxando o contra-ataque, né, Gabriel? E o Rio Branco, assim, não chega muito ao ataque, mas as poucas vezes que chegou, levou perigo, né? E nessa última vez, só com o Patrick. Só que ele deu na orelha da bola, né? Ele pensou, agora eu vou encher o pé e vou acertar o gol. Mas ele não acertou, cruzou mal ainda e perdeu uma grande chance para a equipe do Rio Branco. E o árbitro marca a falta aqui no campo de defesa. Pessoal, torcida do Rio Branco, que comparecem com o público mediano, né, do Tigre. Umas quatrocentas pessoas, eu diria, reclamou aí da marcação do árbitro Daniel Carlos Luciano Fernandes. E aos vinte e sete e vinte o árbitro faz uma parada técnica. Então é hora da gente falar com o Gustavo Belofardi. Gustavo, o Rio Branco até então com muita dificuldade, afiado nos contra-ataques, sem dúvidas. Principalmente com o Lucas Duny, que tem muita velocidade, muito vigor e muita qualidade técnica também. Mas tendo muita dificuldade para ficar com a bola, que é o seu estilo de jogo, né? É, mas o Independiente também tem esse estilo de ficar com a bola, né, Gabriel? Mesmo jogando fora de casa, uma equipe que não tem pressa para atacar. É uma equipe que toca muita bola na defensiva, gira essa bola, espera o melhor espaço, o melhor passe, para tentar chegar ao ataque. São poucas vezes que o Independiente chegou ao ataque do Rio Branco. E também nas poucas vezes que o Rio Branco chegou, levou até mais perigo. Parece que o Rio Branco, nesse jogo, ele deixa a bola com o Independiente. E está querendo esperar aquele contra-ataque mortal para fazer o seu primeiro gol, Gabriel. Rádio Brasil, TV As Cibernotícias e FPF TV. Esse é o meu jogo no Campeonato Paulista da Segunda Divisão. As equipes ainda estão na parada técnica. Rio Branco que, na vitória sobre o Jaguariúna, no dia 21 de abril, teve um atraso no jogo para iniciar o jogo de 29 minutos, por conta da substituição do desfibrilador da ambulância. E, com isso, o Rio Branco foi citado no artigo 206 do Regulamento da Federação Paulista de Futebol e do TJD de São Paulo. E poderia ser penalizado em até R$ 29 mil. Nesta semana, na última quinta-feira, saiu o veredito. E o tigre acabou sendo absolvido dessa multa. Uma ótima notícia para o Rio Branco. Poderia pegar uma pena pesada. R$ 29 mil para um clube que está no Campeonato Paulista da Segunda Divisão é um valor relevante. E, agora, o Rio Branco foi absolvido desta penalização. É, mas nesse caso, né, Gabriel, não foi o má-fé do clube que não tinha desfibrilador, né? Tinha ambulância, tinha o desfibrilador. Só que foi descarregado. Aconteceu, pode acontecer com qualquer clube de futebol. Então, não foi por falta de desfibrilador que o jogo não começou, né? Foi pelo descarrego do desfibrilador. Então, foi bem a federação, foi bem o TJD em não ter punido o clube. E eu até acredito, Gustavo, muitos falaram, ah, o Rio Branco ficou a um minuto do W.O. Acho que até pela situação, que foi um descarregamento, não foi por negligência por parte do Rio Branco. Ele não daria o W.O., ele aguardaria pelo menos mais uns 15 minutos daquele jogo até chegar o desfibrilador funcionando certinho, né? É, era uma questão de bom senso também, né, Gabriel? Aquilo que a gente falou, né? Não foi por má fé do clube que não tinha o equipamento, né? Tinha equipamento, tinha ambulância. Então, valeu o bom senso, tanto do TJD, tanto do árbitro daquela partida. E domina o independente no campo de defesa, tem a marcação do Thiago. Ele pressiona. O goleiro Henrique vai ter que descarregar para o campo de ataque. Tentou o lançamento, mas já estava marcado impedimento para a equipe do Rio Branco cobrar no campo de defesa. O árbitro de hoje, que é o Daniel Carlos Luciano Fernandes, ele tem 36 anos, é personal training. Olha só, hein? A pitou na terceira rodada, o dia 21 de abril, o clássico guarulhense, o derby guarulhense entre Guarulhos e Flamengo. Vitória do Flamengo por 3x1 pelo grupo 6. E foi falta forte ali no campo, na intermediária. Subiu o amarelo, né, Gustavo? Primeiro amarelo do jogo, número 8, Eliu. Aliás, o Léo, desculpa. Léo, camisa 8, amarelado, primeiro cartão da partida, Gabriel. Começa a equipe do Independente no campo de defesa com o Mikael. Tenta ali o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, na verdade, era o Adriel. Começa mais atrás, Mikael de novo. Abre lá pelo lado esquerdo com o Caio. 30 minutos, 31 minutos do primeiro tempo. Por enquanto, 0x0, Tigre, Independente. Tenta tecer para o campo de ataque, marca falta. Na verdade, é lateral, lateral para a equipe do Rio Branco, na intermediária. Começa mais atrás, Rafael Cursino. Observa, inverte aqui pelo lado esquerdo. Pode ser um passo perigoso, mas dominou mais ou menos, né? Não dominou tão bem o Leandro Guizzi. Depois fez a falta. Falta para a equipe do Independente, na intermediária. Portal SB Notícias. O portal de notícias da Rádio Brasil. Esportes, prestação de serviço, entrevistas. Tudo que é notícias, você fica sabendo primeiro. Aqui no portal SB Notícias. O portal de notícias da Rádio Brasil. Independente domina no campo de defesa. Perdeu a bola. Tenta o Rafael Cursino cruzamento. Chegou a defesa do Independente. Voltou para a lateral. Patrick vai cobrar lá pelo lado direito. O Rio Branco também não tem muita pressa. Tem a aproximação do Eliú, Patrick. Começa com o Eliú. Eliú domina. Tem a marcação ali do Caio. Passou. O Eliú tentou o cruzamento. Afasta. Furou agora a equipe do Independente. Vem pelo lado esquerdo do Rio Branco com o Leandro Guizzi. Novo lançamento para o Eliú. Não pegou. Vai sobrar pelo lado esquerdo com o Independente para sair jogando. Vem com o Caio. Tenta o lançamento buscando o Lucas Marques. Fica um jogo feio agora. Olha o Caio. Tentou para o Lucas Duny de novo. Chegou, bateu a carteira dele. E pode ser contra-ataque do Independente. Vem com o Lucas Marques. Abriu pelo lado esquerdo com o Lucas Mineiro. Vem tentando descer o galo. Para. Preide observa. Começa agora com o Matheus Petrulho da intermediária. Ele segura. Tenta. E aí começa tudo de novo atrás com o Mikael. Vamos girar então. Tempo e placar para a TVSB Notícias em parceria com a FPF TV. 33 e 20 do primeiro tempo. Por enquanto o Rio Branco zero. Independente também zero. O Caio reclama de falta. Chegou o Igor Cursino. Aí agora o Leandro Guizzi. Chegou com tudo para cima do Igor Cursino, Gustavo. Que coisa. Falta. O árbitro agora marcou falta para o Rio Branco. É isso? Até porque o Igor Cursino subiu nas costas do Leandro Guizzi. Mais uma vez ele é um mortal ali. O jogador do Independente. A popular é cama de gato. Só que é o contrário. Foi falta do Igor Cursino mesmo em cima do Leandro Guizzi. Só mando um abraço para a galera aqui. Gabriel. Agora era de longe assistindo a gente aqui. O Abelio Carlos está aqui com a gente. Olha só. O Nadino Bernardi de Caxias do Sul torcendo para o Rio Branco. Eu estou de Caxias do Sul. O João Rocha lá de Vô Tuporanga também assistindo a gente aqui. Olha só. E o Vinícius Silva aqui de Americana. Todos, todos aqui na nossa sintonia. Rodrigo Oliveira. A Rosane Machado. O Igor Camilo. O Alan Castelo. Todos, todos na nossa sintonia, Gabriel. Muito obrigado para você que está acompanhando a transmissão aqui pela TV SV Notícias. E vem descendo independente Igor Cursino. Tentou o lançamento para o Igor Baratinha. Na verdade era para o Lucas Mineiro. Chegou a zaga do Rio Branco. Afasta a bota para a lateral. Muito obrigado para todos que estão participando. Você que... Deixa o seu comentário aí. Deixa que nós vamos ver aqui com o Gustavo Belofardi no ar. O que você está achando aí desse jogo? Rio Branco com dificuldades hoje enfrentando o Galo de Limeira. E vem descendo independente. Faz o lançamento. O Matheus Petrulho pelo lado esquerdo. Domina o Lucas Mineiro. Tem a marcação do Patrick. Ele dribla. Tenta fazer uma fumaça. Chegou o capitão ali. Rafael Cursino botou para a lateral. Para escanteio. É escanteio para o independente? Eu podia estar aqui, Gustavo. É, já é o quarto escanteio para a equipe do Galo de Limeira. Vem boa na hora do Tigre. O independente descanteio, escanteio e vai chegando, Gabriel. E vem o homem das bolas paradas do Galo. Matheus Petrulho. Parado ali, observa. Todo mundo na confusão da grande área da equipe do Rio Branco. Inclusive os grandões, Edu Brito. A zaga da equipe do independente. Faz o levantamento. Bola para a área. Tentou subir a equipe do Galo. Fica o bate-rebate na grande área. O árbitro já estava marcando impedimento. Para a equipe do Rio Branco cobrar no campo de defesa. O Rio Branco, que sustenta uma invencibilidade de sete jogos. Já que venceu os seus últimos três na Série A3 do ano passado. Mesmo com o rebaixamento. Venceu os seus últimos três jogos. 4x1 sobre o Mojiminim. 4x2 sobre a Matonense. E 2x0 sobre o Grêmio Osasco. E agora ainda não perdeu nos seus quatro jogos até então. Na segundona. 4x1 sobre o União Barbarense. 2x0 sobre o Jaguariuna. 1x0 sobre a Itapiresas Vitórias do Tigre. E o empate 1x1 com o Brasileis aqui no estádio da Silvita. Tenta descer o independente agora. O árbitro marca falta. Falta para o Rio Branco cobrar com o Léo. Léo começa atrás com o Caio. Caio domina para o Rafael Cursino. Rafael Cursino observa. Começa aqui atrás de novo com o Ellerson. Mais à frente para o Thiago. Tenta a ultrapassagem. Falhou o meio de campo ali do Rio Branco. Volta para o Léo. Léo para o Leandro Guizzi. Fica uma briga. Começa tudo de novo. Vem com o Caio na intermediária. Ele observa. Abre lá pelo lado direito com o Patrick. Vem descendo a equipe do Rio Branco. Começa tudo atrás de novo com o Caio. Caio domina. Mais atrás agora com o Crepaldi. Crepaldi para o Ellerson. O Branco vai tentando trocar passes. Algo que está tendo uma certa dificuldade no jogo de hoje. Caio. Leandro Guizzi. Tirou bem a marcação. Voltou para o Caio. Caio abre pelo lado esquerdo. Vem com o Thiago. Thiago. Com o Rafael Cursino. Volta para o Caio pelo lado esquerdo. Vem o Rio Branco. Levantamento. Bola na área. Afasta a zaga do Independente. Chega o Caio de novo. Tenta dominar. Pega bem. Tenta puxar o contra-ataque. O Caio. Puxou a camisa dele. O Rafael Cursino. É cartão amarelo. Né, Gustavo? Cartão amarelo. Bem marcado pela arbitragem. Cartão para o Rafael Cursino. Ele matou o contra-ataque da equipe do Independente de Limeira. E aí ia puxando um belo contra-ataque da equipe do Galo de Limeira, Gabriel. É o Galo da Vila Esteves. Que tem dominado aí o jogo. Tem feito uma boa partida, né? As bases. O Independente que ontem entrou. O Rio Branco folgou no campeonato das bases ontem. O Independente entrou em campo pelo Campeonato Paulista. A equipe está no Grupo 6. O mesmo grupo do Tigre. E enfrentou o Primavera no Ítalo Mário Limogin da Iatuba. O Galo perdeu nas duas categorias. No Sub-15 e no Sub-17 por 2 a 0. E o Rio Branco, como eu disse, não entrou em campo. Ele folgou na rodada. Mas a equipe Sub-12 do Tigre fez a final da Interior Cup contra o Guarani de Campinas. A partida foi na cidade de Morungaba. E terminou com a vitória do Bugre por 2 a 0. Então o Tigre ficou com o vice-campeonato deste torneio. O Branco que estava se preparando, essa equipe Sub-12, se preparando para o Campeonato Paulista também. Que vai começar na semana que vem. O Caio perdeu a bola ali na intermediária. Aventecendo o Igor Cursiro para o Independente. Bateu muito mal. Linha de fundo. Só tiro de beta para o Rio Branco, Gustavo. É, mais uma chance da equipe do Independente de Limeira. E mais um jogador do Rio Branco caído, mas já levantou. É o Leandro Guizzi. Leandro Guizzi, importantíssimo jogador ali, lateral esquerdo do Rio Branco. Domina o Ellerson no campo de defesa. Tenta mais à frente. Encontra o Eliú na intermediária. Mais à frente ainda. Bom passe para o Thiago. Chegou bem, Edo Brito. E perdeu ali a dividida. O Crepaldi. Vem descendo o Independente agora aqui pelo lado direito. Com o Igor Baratinha. Pode ser uma boa chance. Tirou o Caio. Tentou uma batida colocada. Vai pela linha de fundo. Bateu mal, né? Tentou colocar, mas colocou mal, Gustavo. É, a intenção do Igor Baratinha foi boa. Ele limpou a jogada, né? Falei, vou jogar naquele canto do goleiro Alain. A intenção foi boa, só que ela saiu um pouquinho. Gente, a trave do goleiro Alain. Só apenas tiro de meta, mas é o Independente. Mais uma vez chegando ao ataque diante do Rio Branco aqui em Americana. Tempo e placar para a TVSB Notícias em parceria com a FPF TV. Jogados 40 minutos do primeiro tempo. Regional, Rio Branco zero. Independente também zero. Vem descendo o Independente ali pelo lado esquerdo. Vai ter que começar tudo de novo aqui atrás com o Mikael. O Galo. Que adotou uma postura interessante nesse jogo, né, Gustavo? Todo mundo esperava o Independente um pouco mais recuado. Esperando o Rio Branco, né? Tentando pegar os contra-ataques, utilizar a velocidade principalmente do Baratinha. Olha aí, bela jogada. Vem com o Curseiro pelo lado direito. Chega bem. O Ellerson bota para a lateral. Todo mundo esperava o Independente mais recuado, buscando os contra-ataques. Mas é muito surpreendente a postura da equipe de Limeira, né? É, e ao contrário, né? Quem espera é o Rio Branco, né? Mesmo jogando em casa, né? Com o apoio do seu torcedor. É o Rio Branco que espera o Independente deixar uma brecha e encaixar um contra-ataque para tentar marcar o seu primeiro gol. Vem descendo o Thiago pela intermediária. Tentou passar pelo Gustavo Gomes, que não bateu a carteira dele e domina. Abre pelo lado esquerdo com o Caio. Faz o levantamento espirro. O taco ali do número 4, que é o Crebaldi. Escanteio para a equipe do Independente no campo de ataque, Gustavo. Sexto escanteio já da equipe do Galo de Limeira. Escanteio, escanteio. Vai chegando a equipe do Independente, que faz um grande primeiro tempo aqui no Décio Vita. Um excelente primeiro tempo da equipe do Galo Limeirense. Matheus Petrúlio. Vai lá pelo lado direito. Já vai chegando as torres da equipe do Independente para a grande área. O Edu Brito, o Mikael Zagueiro. Também o Igor Cursino ali. Todo mundo na área do Rio Branco. Apenas o Adriel aqui no campo de defesa. Bateu o Petrúlio. Tentou o levantamento buscando. O Mikael cabeceou errado. Vai para fora. É só tiro de meta para a equipe do Rio Branco. BR Comunicação, vídeos institucionais, produção de comerciais para indústrias, empresas e comércios. A agência do portal SB Notícias e da Rádio Brasil. O Independente tem lateral no campo de ataque. O Igor Cursino ali. Tentou um pouco mais à frente buscando o Baratinha. Afasta a zaga do Rio Branco. Chega agora o Thiago. Tenta o domínio. Não consegue. Ela é novo lateral para a equipe do Independente. Tem gol. Tem gol na rodada. É isso, Gustavo? No grupo do Rio Branco de Independente. Lá em Jaguariúna. O Jaguariúna vai vencer no Brasileis por 1 a 0. Olha, é surpreendente esse resultado da equipe do Jaguariúna. Resultado interessante para os dois aqui, né, Gabriel? Até porque o Brasileis é um dos times aí fortes do grupo. Que vai brigar por uma vaga. E o Jaguariúna, por enquanto, vai surpreendendo a equipe de Águas de Lindóia. Olha, o Rio Branco quase saiu errado. Se esticou todo ali o Crepaldi na dividida. Vem o Rafael Cursino. Vai tentando descer o Rio Branco. Abre pelo lado direito agora com o Patrick. O Patrick tenta buscar alguém. Não tem ninguém. Ele vai sozinho. Vai. Ele mesmo carregando. Tenta passar pela marcação. Joga para o Lucas Zuni pelo lado direito. Ele domina. Para. Prende. Observa quem tem ao seu redor. Volta atrás para o Patrick. Vai fazer o levantamento. Cruzamento. Bola na área. Para o Rafael Cursino. Afasta a zaga do Independente. É lateral para o Rio Branco do campo de ataque. Vem descendo. Vem descendo. Aos 43 e 40. Tentando marcar no finalzinho o Rio Branco. Eliú. Falta nele. Puxou a camisa. Entrou por baixo o Igor Baratinha. Falta para o Rio Branco do campo de ataque, Gustavo. Falta no Eliú. Ele levou o rapa e ainda foi puxado pelo jogador Igor Baratinha. Nesses minutos finais de primeiro tempo vem bola na área. Acho que é a primeira, viu, Gabriel? Primeira ou segunda bola na área da equipe do Independente de Limeira. É o Rio Branco buscando mesmo esse gol no finalzinho. Um gol que seria, talvez não tão justo, né, pelo primeiro tempo do Rio Branco. Mas um gol que daria uma tranquilidade para o segundo tempo. Para trabalhar melhor o segundo tempo. Tem o Rafael Cursino ali na bola. Tem o Eliú. Todo mundo na área da equipe do Independente. O Rio Branco buscando o primeiro gol. Pode ser o primeiro gol do Tigre. O homem das bolas paradas é o Rafael Cursino. Subiu a placa de acréscimos. É isso, Gustavo? Teremos mais três minutos de acréscimo. Dois da água e um de acréscimo mesmo, Gabriel. Vem o Eliú. Levantamento. Bola para a área. Afasta a zaga do Independente. Vai cair aqui de novo para o Eliú. Vai para o Rafael Cursino. Ele vai tentar arriscar. Chega o Adriel. Bate a carteira dele. Envedecendo o Independente de Limeira com o Lucas Mineiro. Lucas Mineiro pelo lado esquerdo agora com o Caio. Busca o contra-ataque rápido da equipe do Galo. Mais à frente ainda para o Lucas Marques. Tenta passar por um, passar por dois. Falta do Patrick. Falta para o Rio Branco, para o Independente cobrar no campo de ataque. Vem bola para a área do Rio Branco, Gustavo. É, falta do Patrick. Patrick matando o contra-ataque da equipe do Independente. Vem bola na área do Rio Branco. Mais uma bola na área da equipe do Rio Branco, Gabriel. Aos 45 e 15. No primeiro tempo, o Independente tem uma boa oportunidade. Vai chegando ali para a bola o Igor Cursino. Vem bola para a área da equipe do Rio Branco. Pode ser uma boa chance. Todo mundo na área do Tigre. Exceto o Adriel, que fica ali mais para trás. Fica resguardando a defesa da equipe do Independente para o contra-ataque. O árbitro ajeita a barreira. Tem o Patrick ali na barragem humana, junto com o Eliú. Vem bola para a área. Pode ser o primeiro gol da equipe do Independente. O Galo buscando o seu gol. Igor Cursino na bola. O árbitro ali fala com o jogador. Parece que está tendo empurra. Aquele tradicional empurra, empurra. Vem cruzamento. Igor Cursino. Levantamento. Bola na área. Afasta o Ellerson. Chega de novo o Mikael. Cabeceou para fora. Só tiro de meta para a equipe do Rio Branco cobrar, Gustavo? É, tiro de meta para o Rio Branco. Minutos finais de primeiro tempo. De um primeiro tempo que só dá Independente, hein, Gabriel? Apesar dos poucos ataques do Rio Branco terem levado perigo, é o Independente que domina as ações aqui no Décio Vita. Interessante ver o Independente hoje aqui dominando a partida, tirando a posse de bola da equipe do Rio Branco, né? A maior vitória de Rio Branco Independente na história foi o 4x1 que o Tigre aplicou sobre o Galo. Lá no estádio Agostinho Prada, o Rio Branco do técnico João Batista. E naquela época o ataque do Rio Branco era muito bom, né? O Gustavo Jobinho, Rodolfo e o... Agora me deu um canto. Lucas Bizelli. Lucas Bizelli, isso mesmo. Lucas Bizelli. Um ótimo ataque da equipe do Rio Branco naquela oportunidade o Tigre do João Batista, né? É, o João Batista que começou mal aquela competição, né, Gabriel? Vai você. Enfeitecendo o Independente pelo lado direito. Passou pelo Igor Baratinha. Na verdade, escanteio, Gabriel. Escanteio, acabou saindo próximo à bandeirinha de escanteio. E o bandeira pegou ali, escanteio para o Galo, o sétimo, nesse primeiro tempo. Tira. Só que já tinha saído quando o árbitro apita. Fim do primeiro tempo no estádio 10 Silvita. Independente 0 e o Branco 0. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para comentar, até então, este jogo pegado, este clássico regional entre Tigre e Galo. Apoio. Assistec. Comércio e serviços em motores elétricos. Teste o Canatiba. O Dins do Momento. Diário. Cada dia mais o Jornal da Cidade. Elifab. Distribuidor NETS do Brasil. Esportivo. O Refrigerante do Prazer. Luitex. Máquinas, ferramentas e equipamentos com os melhores preços de nossa região. BR Comunicação. Especializada na produção de vídeos institucionais. A Agência de Comunicação da Rádio Brasil. Realização. Rádio Brasil. AM 690. SB Notícias. A sua cidade online. E TV SB Notícias. Vai começar o segundo tempo. O árbitro Daniel Carlos Lucianos Fernandes vai autorizar. Vai autorizar. Rolando para Rio Branco Independente aqui no Estádio da Silvita. Vamos nessa. Vamos com o Tigre. Vamos também com o Galo de Limeira. Você que está aí torcendo para o Independente. Vem para o campo de defesa aqui. O Rio Branco observa. Tenta o lançamento. O Ellerson. Ele não dominou bem. Fica ali uma briga. Perde ali para o Igor Baratia. Para o treinão da nada. Matheus Petrúlio. Vantagem. Tenta vir para o campo de ataque o Leandro Gizzi. Apenas recua. Fácil para o goleiro Alan da equipe do Tigre. Vem com o número 4, o Crepaldi. Crepaldi mais à frente com o Léo. Léo lá pelo lado esquerdo com o Thiago. Thiago com o Eliú. Eliú, Thiago. Thiago domina. Abre pelo lado direito com o Patrick. E o Branco vai trocando passes. Vai tentando se impor. Eliú. Eliú vai para o Léo. Para o Rafael, para o Léo. Para o Léo, para o Caio. Léo de novo. Caio. O Branco trabalhando. Faz ligação direta aqui pelo lado direito com o Thiago. Levantamento de cabeça. Afasta a zaga da equipe do Independente. É só lateral para o Rio Branco no campo de ataque. Vem com o Patrick. Observa. A passagem do Eliú. Ele domina. Segura. Para. Prende. Inverte aqui pelo lado esquerdo com o Leandro Guizzi. Tem espaço. Faz o levantamento. É para o Thiago. Estava já impedindo o Gustavo. É. O Thiago estava um pouquinho à frente da defensiva do Independente. Impedimento bem marcado. Pelo bandeira número um. Rafael Sousa está trabalhando para caramba, Rafael. Hoje, hein, Gabriel? Trabalhando bastante. E primeiro ataque do Rio Branco. Enfim, uma jogada trabalhada de ataque do Rio Branco, né, Gustavo? No primeiro tempo quase não tivemos isso, né? Exatamente, né? Mas a gente já percebe que o Rio Branco já adiantou suas linhas de marcação, né? E já começa a dificultar a saída de bola da equipe do Independente. Adota uma outra postura o Tigre neste segundo tempo. Quem sabe para conseguir a vitória. Vem descendo a equipe do Independente. Pelo lado esquerdo com o Lucas Mineiro. É falta. Já cobrada. Vem com o Caio. Caio domina. Tem aqui do lado esquerdo o Matheus Petrúlio. Tenta mais à frente para o Lucas Mineiro novamente. Chegou o Crepaldi. Bateu a carteira dele. Fica com o Rio Branco. Vem, Rafael Cursino. Cursino mais à frente para o Caio. Tenta chegar o Independente. Falta nele. Falta para o Rio Branco cobrar no campo de defesa. Mais à frente. Vem Caio. Caio para o Eliú. Eliú mais atrás. Para o Crepaldi. Vem descendo a equipe do Rio Branco. Caminha o Crepaldi. Observa. Tenta a ligação para o campo de ataque com o Eliú. Tirou a marcação. Eliú. Patrick. Belo passe de peito. Vem o Patrick para fazer o cruzamento. Bate a carteira dele. O Caio bota para a lateral. É lateral para o Rio Branco. Patrick. Bem na frente, o Patrick. E o Eliú não dominou. É só tiro de meta para a equipe do Independente cobrar. O Rio Branco que teve dois jogos desta campanha da Segundona e alterados. Alterados pela Federação Paulista de Futebol, aliás, viu? O Derby número 98, que é da nona rodada, saiu de domingo para sábado, às três da tarde. E o confronto com a Itapirense na décima segunda rodada também saiu do domingo, que era às dez da manhã, para às três da tarde. Então, esses confrontos aí alterados. E o motivo é que haveria uma coincidência de horários com o Sub-11 e o Sub-13, né? E aí a própria FPF tomou essa iniciativa de trocar os horários dos Jogos do Rio Branco, as datas dos Jogos do Rio Branco. E o Tigre terá que estudar uma forma, se quiser voltar para domingo às dez da manhã, esses jogos. Bem, a equipe do Rio Branco agora com o Thiago. Tirou bem a marcação. Vai descendo ali pelo lado esquerdo o Lucas Dune. Ele para, domina, prende. Tem ali o Thiago de novo, encosta o Thiago. Tenta passar de novo pela marcação, joga aqui mais para o Eliú na intermediária. Ele vai arriscar, bateu. Henrique! Primeira bola que vai ao gol do Independente, Gustavo. Eliú de longe. E a primeira bola vai no gol, né, Gabriel? Porque o Independente fez um bom primeiro tempo, mas não chutou o gol do goleiro lá, não. E belo chute do Eliú e uma defesaça do goleiro Henrique. Vem escanteio para o Rio Branco, Gabriel. Eliú, pelo lado esquerdo, pelo lado direito do campo de ataque do Rio Branco. Torcida vem junto. Cruzamento. Rasteiro. Tirou o Crepaldi para o Thiago. Para fora! Quase era o Leandro Guizzi que estava ali, né, o Gustavo? Quase que o Rio Branco pega no rebote. Na verdade, o Lucas Dune quase que pega no rebote. Quase, quase o gol do Rio Branco. Chute de fora da área do Rafael Cursino. E só que o chute foi tão forte do Rafael Cursino que o Leandro Guizzi, o Lucas Dune, não conseguiu acertar o gol. É, deu na orelha da bola, né? A bola acabou saindo por cima do goleiro Henrique. Mas já é uma nova postura do Rio Branco nesse segundo tempo, Gabriel. O Rio Branco começando bem esse segundo tempo. Buscando o seu gol. Tentou o lançamento da equipe do Independente de lateral. É lateral para o Rio Branco. Vem com o Patrick. Patrick, para o Eliú. Eliú volta para o Patrick. Para o Rafael Cursino agora pelo lado esquerdo. Domina o Cursino. Busca bem. Chega do Thiago. Inverte os pontos do Rio Branco. O Thiago agora caído pelo lado direito. O Lucas Dune pelo lado esquerdo. E é falta para a equipe do Rio Branco cobrar. Vem bola na área, Gustavo. Bola na área. Falta que será cobrada pelo Rafael Cursino. Que já aparece mais no jogo também, né? Primeiro tempo ele está sumidinho, sumidinho. Agora já está aparecendo mais o camisa 10 do Rio Branco. Gabriel. E tem na bola a equipe ali o Rafael Cursino. E parece que é o Léo. Isso é o Léo. Do lado direito. Pode ser uma boa chance. A torcida vem com o Rio Branco. Rafael Cursino. Levantamento. Bola na área. Henrique sai bem. Faz a defesa. E já dá o balão. Vem para o campo de ataque. Vai tentar cair ali. Com o Lucas Mineiro. É falta para a equipe do Independente cobrar. Falta já cobrada. Vem aqui pelo lado esquerdo. A equipe com o Caio. Vem a equipe do Galo. Tenta o lançamento para o Lucas Marques. Lucas Marques tem ali mais próximo o Lucas Mineiro. Marques tenta o levantamento. O Patrick bate a carteira dele. É lateral para a equipe do Independente. O árbitro está falando. É lateral. É que a bola bateu na bandeirinha, né, Gabriel? É até difícil da gente ver aqui, né? Mas o árbitro dentro do campo só marcou lateral. Vem para o lado esquerdo com o Caio. Tenta passar pela marcação do Rafael Cursino. Bate a carteira dele o capitão do Tigre. Tenta jogar para frente. Afasta a zaga do Independente. O Independente faz uma pressão para essa bola continuar aqui no campo de ataque. Vem o Galo. Com o número seis, que é o Caio. Tem a aproximação do Lucas Mineiro. Volta de novo para o Caio. Faz a tabela. Chega Cursino. Bateu antes de sair no Caio. É só lateral para o Rio Branco no campo de defesa. Vem com o Patrick. Patrick observa. Joga lá na frente. Vai buscando o Lucas Dune. Lucas Dune para o Rafael Cursino. Passa errado. Chega para o Thiago aqui pelo lado esquerdo. Vem. Vem na recuperação, Thiago. O Léo faz o lançamento. Dormina o Lucas Dune. Tenta tirar a marcação. Tenta tirar o primeiro. Segundo o Mikael. Quase gol contra. Quase gol contra. O Mikael foi tentar afastar. Quase jogou contra o próprio patrimônio, Gustavo. É, o Mikael sendo amigo da onça do Henrique. O chute foi tão forte que o Henrique foi um negócio da bola no susto. Quase, quase saiu de um gol bizarro aqui no décimo vento, Gabriel. Vem Rafael Cursino agora. Aqui pelo lado direito para, quem sabe, fazer o primeiro gol da equipe do Rio Branco. Todo mundo na área da equipe do Galo. Exceto o Thiago. O Patrick também fica aqui atrás com os dois, com o Leandro Guizzi. Levantamento, afasta o Rio Branco. E pode ser contra-ataque para o Independente. Vem aqui mais à frente. Belo lançamento para o número sete, que era o Baratinha. Mas já estava marcado o impedimento para a equipe do Rio Branco cobrar. Já cobrou rápido. Vem com o Patrick. Patrick com o Thiago. Thiago mais à frente buscando o Rafael Cursino. Cursino para o Eliú um pouco mais atrás. Mais à frente agora pelo lado direito. Abre com o Patrick. Patrick observa, começa, tudo atrás de novo. Com o número quatro, que é o Crepaldi. Crepaldi abre pelo lado esquerdo com o Ellerson. Ele joga para frente, mete o bico. Vai para brigar com ela o Thiago. Ganha. Cai no peito do Caio agora aqui na intermediária. Começa mais atrás para o Ellerson. O Ellerson pelo lado direito agora com o Patrick. O Rio Branco vai tocando passes. Ele domina. Abre bem ali com o Eliú. Eliú tenta voltar para o Patrick. Recupera a equipe do Independente. E pode puxar o contra-ataque. Petrúlio tenta fazer o lançamento. Bate bem ali. Chega com bem a equipe do Rio Branco com o Crepaldi. Crepaldi abre. Abre aqui pelo lado direito. Vem com o Eliú, a equipe do Rio Branco. Chega bem. O Independente mete o bico. Se confundiu ali a defesa. A bola sobrou para o Thiago. Thiago para o Cursino. Cursino para o Léo. Tem espaço. Pode arriscar. Tenta bater. É muito fraco. Vai ficar para a zaga do Independente. Meteu o bico. Cai ali com o Lucas Mineiro. Recupera. Briga de foice agora aqui no estádio da Silvita. Vem com o Petrúlio. Petrúlio abre agora pelo lado esquerdo. Pelo lado direito. Buscando o Igor Cursino. Cursino mais à frente. Igor Baratinha. Vem Baratinha. Vem caminhando. Tem espaço. Tem espaço. Vai buscando o gol. A equipe do Independente. Muito forte. O passe do Baratinha é lateral para o Rio Branco no campo de defesa. Vamos girar. Tempo e placar para a TVSB Notícias em parceria com a FPF TV. Jogados oito e vinte do primeiro tempo. Jogados oito e vinte do primeiro tempo. Vem o Tigre com o Patrick. Patrick domina. Abre lá pelo lado esquerdo. Boa passagem de Leandro Guizzi. Faz o levantamento. Pelo levantamento. Bola pra área. Pro Eliú. Cabecinho mau. E vem descendo agora o Independente. Buscando o contra-ataque. Fica um jogo mais franco. Rafael Cursino. Volta pro Patrick. O Patrick apoiando. O Patrick tentando. O Léo. O Léo domina. Para. Prende. Penteia a bola. Tenta buscar a aproximação de algum jogador. Tentou o Lucas Dune. Bate a carteira dele. Vem descendo o Independente. Agora pelo lado direito. Igor Baratinha. Baratinha contra Guizzi. Guizzi. Chegou bem. Recupera pra equipe do Rio Branco. Chega aqui atrás com o Ellerson. O Ellerson pro Caio. Caio pro Rafael Cursino na intermediária. Ele para. Prende. Observa. Abre pelo lado esquerdo com o Léo. O Leandro Guizzi fica deitado ali. Vai pro Lucas Dune. E o árbitro vai paralisar o jogo pro atendimento do Leandro Guizzi, Gustavo. É. Ele ficou caído na dividida com o Baratinha. E levou a pior. Ficou caído no gramado. E vai receber atendimento médico. Enquanto isso, vem troca no Independente. Vai embora o número nove. Lucas Mineiro. E entra em campo o número dezessete. Dezessete é o Cristian. Cristian dezessete. Vai embora o Lucas Mineiro, Gabriel. Cristian em campo. O Galo fazendo a sua primeira alteração, o técnico Jorge Parraga. Rádio Brasil. Volta pro Léo. Léo pro Caio. Caio abre pelo lado direito com o Patrick. Domina. Volta pro Rafael Cursino, o capitão do Tigre. Já chega ali pro Lucas Duny. Dominou mal. E bate a carteira. Vem o Petrulho. Tenta fazer o lançamento. Buscando o que acabou de entrar o Cristian. Chega bem a zaga do Rio Branco com o Ellerson. Tirou bem a marcação. Meteu o bico. Tenta buscar aqui o Lucas Duny. Ele consegue. Domina. Vai pro Caio. Caio abre com o Léo. Torcida perde de pressa. Perde um pouco mais de intensidade pra equipe do Rio Branco. Vem descendo o Thiago. Thiago pro Léo. Léo abre lá pelo lado esquerdo. Bom. Passe. Vai na linha de fundo pro Thiago. Tem mais atrás o Eliu. Mais um cruzamento. Muito mal do Thiago. Vai pela linha lateral. Lateral pro Independente no campo de defesa. Gustavo Belofardi. E o Branco voltou com uma outra postura pro segundo tempo. É. Aquilo que a gente tá falando durante o intervalo, né Gabriel? O Rio Branco adianta suas linhas de marcação. E o Independente não tem mais aquela tranquilidade de ficar tocando bola sem pressão alta, né Gabriel? Então, o Independente nesse tempo com muitas dificuldades de trocar dois, três passes. E o Rio Branco nessa daí consegue recuperar a bola e consegue atacar mais a equipe do Gal de Limeira. Ali o Patrick no campo de ataque. O Independente é... Que até então não ameaçou a meta do goleiro Allan. Domina o Lucas Duny. Bom passe. Ele voltou pro Lucas Duny. Duny domina. Duny que é um dos artilheiros do Tigre. Tenta passar pela marcação. Mete o Bicotira de lá. O Mikael. O outro levantamento do Patrick. Tem ali na área o Léo. Dominou. Bateu pra fora. Mas quase o primeiro gol do Rio Branco com o Léo Gustavo. O Léo fez tudo certinho antes. Adominou no peito. Ajeitou o corpo. Mas na hora da finalização pegou muito embaixo da bola. A bola saiu por cima do goleiro Henrique. Apenas tiro de meta. Por Independente de Limeira. É o galo de Limeira. Que já não tem pressa também pra bater o tiro de meta. Vai cair aqui na intermediária com o Gustavo Gomes. Chega o Rio Branco. Bate a carteira. Vem com o Rafael Cursiro. Cursiro pro Eliú. Eliú tenta a abertura. Era pro Lucas Duny a intenção. Até que era interessante. Mas ficou fácil pra defesa do Independente. E tenta descer agora pelo lado esquerdo com o Petrulho. Protege ali o Ellerson. Ellerson e Petrulho. Levou até a linha de fundo. Tenta fazer uma jogada ali de efeito pra atirar. Bateu bem. Bem o Ellerson. Bateu. No jogador bateu. Os Petrulho é lateral pro Rio Branco no campo de defesa. Vem com o Patrick. Começa o árbitro, pede pra voltar lá atrás pra fazer a cobrança. Vem com o Ellerson. Já cobrado. O lateral. Tenta mais pra frente. Rafael Cursiro escora. Bate no jogador. O árbitro disse que bateu no Lucas Duny antes de sair. É lateral pra equipe do Independente com o Caio aqui no campo de ataque. Chega o Galo agora com o Adriel. Adriel domina. Volta um pouco mais atrás com o capitão Edu Brito. Brito tem abertura. Lá pelo lado direito. Tenta vir com o Igor Baratinha. Baratinha. Pro... Tenta dominar. Bate a carteira dele. O Rio Branco. Tenta o domínio. Começa tudo atrás. Edu Brito de novo. Tem aberto aqui. Tá pedindo bola aqui pelo lado esquerdo. Matheus Petrúlio. Mas ele é sendo Independente. Começa tudo lá atrás. De novo com o Edu Brito. Vamos girar. Tempo e placar pra TVSB Notícias. Em parceria com a FPF TV. Jogados 14 e 40 do segundo tempo. Tá na marcação. Tentou passar por um por dois Henrique. E afasta Mikael. Quase que o Rio Branco abre o placar, Gustavo, com o Thiago pelo lado esquerdo. É, vem cartão amarelo aí, Gabriela. Vem cartão amarelo pro jogador Independente. Ele agarrou o Caio. No início dele não vai dar cartão, não. Ele só deu uma bronca só. Lateral pro Rio Branco. O Thiago mais um chute a gol e mais uma boa defesa do goleiro Henrique. Thiago mais uma vez sendo um dos destaques do Rio Branco no jogo. Por enquanto, Rio Branco zero. Independente também zero. Deu? Deu? Vendecendo pelo lado direito a equipe do Rio Branco. O Thiago faz o levantamento buscando o Lucas Dune. Afasta a zaga do Independente. Chega pro Eliú. Conversa aqui atrás. Para o Ellerson. O Ellerson abre pelo lado esquerdo. Vem com o Léo. Léo mais à frente. Vem pro Thiago. Thiago domina. Mais atrás. Agora pro Eliú. Tenta o passe por elevação. Muito forte. É só tiro de meta pro goleiro Henrique Gustavo. É, e agora a torcida pega no pé do Eliú, né? Porque ele tava no círculo ali próximo à grande área. Ele voltou toda jogada, né? O torcedor, falando que o torcedor entende de jogo, mas ele observa as ações dos jogadores em campo, né, Gabriel? Eliú sendo perseguido agora pela torcida do Rio Branco. Vem descendo a equipe do Independente com o Matheus Petrúlio. Começou mais atrás com o Igor Cursino. É falta pra equipe do Rio Branco. Pra equipe do Independente na intermediária. E pelo Campeonato Paulista da 4ª Divisão, Gabriel, no grupo do Rio Branco do Independente, onde tivemos a vitória do 15 de Jaú, que é uma das forças do grupo, vencer a União Barbarense em Santa Bárbara do Oeste. Pelo placar de 4 a 0. Um jogo. Olha o Independente. Um pouco mais atrás da batida. Pra fora! Igor Baratinha, ele tava sozinho! Perdeu uma grande chance o Independente, Gustavo! Bela chegada do lateral, Adriel Cruzou no pé do Igor Baratinha. Quase, quase o gol do Galo e tem gol. Olha só, Gabriel, nem você vai... Você vai ficar muito surpreso com esse resultado. O Jaguariona vai goleando o Brasílis pelo placar de 4 a 0. Surpresa no grupo de número 3, grupo do Rio Branco e do Independente, Gabriel. Surpreendente mesmo esse resultado. Enfeitecendo a equipe do Rio Branco agora. E é um bom resultado pro Rio Branco, porque o Jaguariona vai chegando a 5 pontos, né? Igualando com o Itapirese. Mas vai segurando a equipe do Brasílis, que está na quarta colocação com 6 pontos. E olha o passe por elevação do Cursino. Bela jogada no casulitento, chapéuzinho. Fica nas mãos do goleiro Henrique, Gustavo. É, quase, quase o Rafael Cursino ia fazendo um gol de placa, chapéuou o zagueiro, mas aí foi chapéu ao goleiro. O goleiro é mais alto, né, Gabriel? Aí não deu certo a jogada do Rafael Cursino. Daqui a pouco tem troca no Rio Branco. O Tigre vai fazer substituição daqui a pouco. Vem com o Patrick. Patrick pro Caio. Caio abre pelo lado esquerdo com o Leandro Guizzi. Guizzi pro Caio. Caio pro Léo. Léo pro Rafael Cursino. Vem trabalhando o Rio Branco no campo de defesa. Abre pelo lado direito com o Eliú. Eliú para, prende, penteia a bola. Anteia a passagem do Patrick pelo lado direito. Ele não passa pro Eliú. Abre pelo lado esquerdo com o Caio. Caio avança. Anteia, um pouco mais à frente pro Thiago. Buscando o Léo. Bate a carteira dele e vem o Rio Branco. Tropeçou na bola o Cristiano. Recupera o Rio Branco pela intermediária. Vem com o Rafael Cursino. Passe por elevação. Buscando o Eliú. Afasta, Mikael. Bota pra lateral. É lateral pro Rio Branco no campo de ataque. Vem com o Patrick. Patrick observa. Chega ali pro Eliú. Eliú um pouco mais à frente. Buscou o Léo. Tá na entrada na área. Cai, pede, pênalti. Ele deu. É pênalti. Pênalti para o Rio Branco no estádio da Silvita, Gustavo. Pênalti em cima do Léo. E um pênalti bobo do Mikael, né, Gabriel? O Léo tava de costas pro ataque do Independente. O juiz deu uma titubeada, mas o bandeira ajudou ele. Viu? Pênalti bem marcado. O Tigre pode abrir o placar aqui no estádio da Silvita. Rafael Cursino tem a chance de marcar o seu terceiro gol pelo Campeonato Paulista da Quarta Divisão. Tem uma ótima chance o Rio Branco de abrir o placar aqui no estádio da Silvita. Pode sair o primeiro gol do Tigre. Nos pés dele, Rafael Cursino. O Abitrudeu parado a técnica? Não. Tá todo mundo. Vem aqui tomar água. A turma tá forte, né, Gustavo? É, quase 30 graus, é, nesse sol ainda. Essa lua aqui na cidade americana. Rafael Cursino. Ele já marcou dois gols de pênalti no campeonato. Um contra o Neil Barbarense. Outro contra a equipe do Jaguari Uno. Primeiro da vitória contra o Jaguari Uno. E o primeiro da vitória também sobre o Neil Barbarense no derby. Autorizado. Cursino contra o Henrique. Vai, Cursino. Bateu! É aquele gol da foto, né, Gabriel? O goleiro de um lado, bola do outro. Esse goleiro nem na foto sai, né, Gabriel? É o pênalti bem cobrado pelo Rafael Cursino. Seu terceiro gol no campeonato. E o terceiro gol dele de pênalti também, Gabriel. Perfeita a cobrança do Rafael Cursino. O Rio Branco sai na frente. E agora o Independente tenta descer com o Cristiano pelo lado esquerdo. Buscou bem. Olha a batida pro gol do Matheus Petrúlio. Afasta o Ellerson. Vai cair aqui com o Edu Brito. Se complicou. O Thiago pode pressionar. Vai pressionando o Thiago. Edu Brito domina. Abre aqui pelo lado esquerdo agora com o Caio. Muito forte. É lateral pro Rio Branco. Na intermediária. Rio Branco 1 a 0. Rio Branco, com este resultado, volta a ser líder do Grupo 3. Com 13 pontos. Joga o 15 de Jaú, adversário da semana que vem lá em Jaú. Olha a segunda colocação. Vem tecendo o Cristiano ali. Falta do Patrick. É falta para o Independente cobrar. Vem com o Camisa 10, Gustavo Gomes. Abre. Tenta abrir lá pelo lado direito. Chega bem. O Leandro Guizzi afasta. Cai com o Adriano no meio de campo. Tenta mais à frente pro Matheus Petrúlio. Ele domina. Abre. Lá pelo lado esquerdo. Vem tecendo com o Lucas Marques. Marques domina. Mais atrás. Pro Matheus Petrúlio. Petrúlio segura. Tenta passar pela marcação. Passou pelo Leandro Guizzi. Faz o levantamento. Bola pra área. Passa por todo mundo. Vai sair aqui. Em linha lateral. para o Rio Branco no campo de defesa. É. E o Rio Branco que ia fazer uma alteração, Gabriel. Acho que o Rafael Pereira desistiu. O Davi ia entrar em campo. Mas depois do gol, ele resolveu segurar essa alteração. Tem que estrela o Eliú, né? Provavelmente era ele quem iria sair. A torcida já estava pegando no pé, né? Exatamente, né? Mas vamos ver. Ele vai segurar um pouquinho. Se o Eliú continuar um pouco abaixo do que ele começou a partida, pode ter certeza que ele pode ser uma das opções de troca. Dominou o Ricardo Micael. Micael tenta passar no cartão e a conta nele. Pode ser expulso. Não, cartão amarelo. É amarelo pro Micael. Fica uma confusão ali. O Edu Brito com o Eliú. Amarelou pros dois. Amarelo pro Micael e pro Edu Brito. É isso, Gustavo? Exato. O Micael pela falta e o Edu Brito pela confusão com o Lucas. O Lucas Duny, né? Ele agarrou o jogador, jogou o jogador do Branco no chão. E o Bandeira entregou também o Edu Brito. Amarelou o Edu Brito e o Paul Micael. O Independiente agora teve que apelar o Micael no lance, né? Perdeu uma jogada pro Lucas Duny. É, perdeu uma jogada pro Lucas Duny. Terminou mal, né? Primeiro lance. Depois aí não deu certo. Ele teve que segurar o Lucas Duny, senão ele ia perdendo a corrida. É, e o Lucas Duny ia pra dentro do gol, né? Porque ia ficar dois contra um, né? Um era o Thiago, o outro era o Lucas Duny. Então, falta bem marcada. Bem parado o ataque do Rio Branco pelo Micael. Eu só não entendi o que o Edu Brito foi fazer ali na sequência da jogada ali. Foi discutir com o jogador do Rio Branco. Na jogada já tava até parada já, né, Gabriel? Eu já vejo aqui o Jorge Parraga um pouco mais agitado no banco de reservas. Já aparece aqui, fica na beira do campo, orientando a sua equipe. Rafael Cursino na bola. Pode ser um levantamento pra grande área. E o Branco buscando um gol da tranquilidade. Levantamento, bola na área, muito forte. Pra linha de fundo, é só tiro de meta pra equipe do Independiente de Limeira. E, Gabriel, na nossa transmissão, mais de 100 pessoas assistindo a nossa transmissão pelo portal SB Notícias e pela FPF TV. 100 pessoas de forma simultânea, né? 100 pessoas de forma simultânea. A audiência, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando, hein? Tanto pela página da SB Notícias, pra você também que está acompanhando pela FPF TV, no YouTube também da TV SB Notícias. O nosso muito obrigado pra você que está acompanhando esta vitória parcial do Tigre, por enquanto, 1x0. E o Independiente vai tocando a bola. Lucas Duny bate a carteira, tenta bater a carteira do Mikael. Quase que ele se complica de novo. Bateu o Cursino. Pode ser um bom lance. Duny voltou pro Cursino. Na entrada da área, bateu o cruzado Henrique. E já sai jogando pelo lado direito. Vai tentando descer a equipe do Independiente. Com o número 5, que é o Igor Cursino. Cursino domina. Pro Matheus Petrulho. Petrulho aqui pelo lado esquerdo. Cai com o Lucas Marques. Lucas Marques faz levantamento pra grande área. Buscando o número 7, que era o Igor. Baratinha. É só tiro de meta pra equipe do Rio Branco, Gustavo. E vem estreia no Rio Branco, Gabriel Peter. Vem o número 18, o Mikael. Ele que chegou há duas semanas. Foi inscrito no BID da CBF. Vem a campo e vai embora ele. Número 8, o Léo. Não foi o Olil, não, viu, Gabriel? Exatamente. É o Léo. É o Léo. Tem cartão amarelo, vai embora. Vai embora o Léo. Inteligente. O Rafael Pereira, né, Gustavo? Ganhando de 1x0. Agora o Independiente deve se impor, mas no jogo ele tira um jogador que já estava amarelado. Poderia ser expulso, né? Exatamente. Um jogador que estava pendurado na partida. Volante por volante. Sai o Léo e vem o Mikael estreando com a camisa do Rio Branco. Mikael que veio do Deportivo Mafra de Portugal. Ele que também já teve uma passagem pelo Ninho Barbares. Até que foi por conta disso que ele foi pro Mafra de Portugal. Vem descendo a equipe do Rio Branco agora com o Mikael. O árbitro marca a falta do Mikael. É falta pra equipe do Independiente na intermediária. Já cobrada. Gustavo Gomes abre lá pelo lado direito com o Igor Baratinha. Baratinha já joga pelo lado direito de novo. Bate a carteira dele o Leandro Guizzi. Bota pra lateral. É lateral pro Rio Branco. Igor Cursino. Lateral pro Independiente. Igor Cursino. Mais à frente. Bate a carteira. Caio. Recupera. Vem com o Thiago pelo lado esquerdo. Domina. O árbitro marca a falta do Thiago. Falta pro Independiente novamente na intermediária. E vamos girar então. Tempo e placar pra TV SB Notícias. Em parceria com a FPF TV. 27 e 40 do segundo tempo. Passando o gol de Rafael Cursino de pênalti. E o branco 1, Independiente 0. Parada técnica, né, Gustavo? Sol quente, americana. Mais uma parada técnica. Mais uma parada técnica, né? Aqueles dois minutinhos da água, né? O Rio Branco se dá o último de ser a segunda parada técnica só nesse segundo tempo. Porque na hora do pênalti, exceto o goleiro Alain e o Rafael Cursino, todos todos vieram tomar aquela aguinha gelada, aquela aguinha fresca, pra se refrescar. Esse solão, solzão que tem aqui no estádio da Silveta, tem um sol pra cada um, viu, Gabriel? Porque a gente tá aqui em cima, tem um ventinho gostoso aqui, né? Estamos nas cadeiras cativas. Tá até difícil pra segurar a papelada aqui. É, o papel, se não segurar o papel, voa, né? Mas aqui em cima tá fresquinho, mas lá embaixo tá um calor. E como agora tem parada técnica, Gustavo, vamos comentar, né? O Rio Branco marcou esse 1x0 com o Rafael Cursino. Um gol que deixa o Tigre um pouco mais tranquilo dentro do jogo. Foi um primeiro tempo muito difícil. A volta pro segundo tempo, o Rio Branco teve que voltar com um ímpeto maior. Marcou esse gol agora com o Rafael Cursino. E agora pode jogar com um pouco mais de inteligência contra esse time do Jorge Parraga. É, é um gol que premia pelo segundo tempo do Rio Branco, né? É um gol que premia, uma equipe que mudou totalmente sua postura em relação ao primeiro tempo. Uma equipe que marca alto. Uma equipe que já chutou duas vezes a gol, né? Que já deu trabalho pro goleiro Henrique da Independente. O gol do Rafael Cursino é um prêmio pela mudança tática do Rio Branco e pelas mudanças também do técnico Rafael Pereira, Gabriel. Portal SB Notícias. O portal de notícias da Rádio Brasil. Esportes, prestação de serviço, entrevistas. Tudo o que é notícias, você fica sabendo primeiro aqui no portal SB Notícias. O portal de notícias da Rádio Brasil. Já está. O jogo já volta. E ali um passe errado do Matheus Petrúlio. Vem com o Lucas Duny. Vem o Rio Branco. Tenta a abertura pelo lado esquerdo pro Thiago. Nas costas do Thiago. Acabou passando por ele. Vai sobrar com o Edu Brito pelo lado esquerdo. Tentou proteger. Vai ganhar o lateral. É lateral pro Independente. No campo de defesa, a equipe do Independente buscando agora um ataque. Tentando marcar o seu gol de empate pra retornar pra terceira colocação do grupo. Vem descendo o número oito, Matheus Petrúlio. Petrúlio domina. Observa. Não tem ninguém. Começa tudo atrás de novo pro zagueirão. O Micael mete o bico. O Micael tá com dificuldades hoje com a bola. Veio o Rio Branco. Veio o Independente com o Christian. Christian observa. Abre pelo lado esquerdo com o Matheus Petrúlio. Abre mais ainda pela direita com o Igor Baratinha. Levantamento. Bola na área. Afasta o Ellerson de cabeça. Caio mete o bico. Tira lá de trás. O Caio meteu o bicão. Manda um abraço aqui pra galera. O Gabriel tá aqui. Opa, vamos lá. A Cidaleme lá do Jardim Brasília. O Paulo Milani lá do Zanaga. Silvonei Gonçalves de Piracicaba. Está aqui com a gente também. O Everton Patrício. O Eder Magnin. Enfim, galera. Tudo aqui. Na nossa sintonia na transmissão de Rio Branco. Independente de Limeira. Galera em peso aqui com a gente. Mais de 130 pessoas na nossa transmissão. E o Lucas Duri tá caído, Gustavo. É... Está embalado no gravado. Está cansado. O Lucas Duri correu muito. Hoje vai embora, né? Vai embora. Vai embora o Lucas Duri. Veio o número 17. O Braga. Terceira e última alteração do Rio Branco. 17 Braga. Deve sair o Lucas Duri. Ele tá de pé agora. Vamos ver se ele vai pedir pra guardar um pouquinho. O quarto árbitro já tá ali com a placa número 9. É ele mesmo. É ele mesmo. Então vai vir virar Braga pra esse jogo. Braga que fez o gol da vitória em Itabira. Gol de contra-ataque aos 40 do segundo tempo. Sai o Lucas Duri. Aplaudido pelo torcedor do Tigre aqui. Presente no estádio da Silvita. Entra Braga. Entra o Braga. Lucas Duri aplaudido. Hoje o Lucas Duri mais na transpiração do que na inspiração. Valeu o esforço do Lucas Duri. Tanto é que ele saiu aplaudido pela torcida. Saiu aplaudido. E o Independiente tenta armar aqui pelo lado direito. Com o Igor Cursino buscando o Igor Baratinha. Cursino. Para o Baratinha novamente. Tem a passagem do Matheus Petrúlio. Bela jogada do Baratinha. Bateu ali a carteira dele. Com falta o Crepaldi. Falta pro Independiente pelo lado direito, Gustavo. É o Independiente que agora... Tem que disparar o ataque. Tem que tentar o gol de empate. Para também não sair com um ponto aqui. E a Americana vem bala na área do Tigre. Vamos dando abraço aqui. Rodrigo Alonso. O grande Rodrigo Alonso. O nosso amigo da imprensa também assistindo a gente. Rubens Cunha está aqui com a gente também. Jean Salgaus. A Serlene Campagnolo. Jonas Aguiar. Tiago Broque. Ralf Antônio Rocha. A Daniel Martins está aqui com a gente também. Carlos Alberto. Vai Galo. Carlos Alberto lá de Nimeira. Está aqui com a gente também. O Aguinaldo Ronca Sagria. Todos, todos na nossa transmissão. E vem bater os Petrúlio para o Independiente. Faz o levantamento. Cruzamento. Bola na área. Afasta Caio de cabeça. Vai sobrar ali na entrada na área de novo. Chega bem. Afasta de cabeça o 18. Que é o Mikael. Vem descendo o Independiente. Lado direito. Petrúlio. Passa pela marcação. Passa pro Leandro Guiz. Passou de novo. Passou pelo Crepaldi. Bela jogada. O árbitro. O Petrúlio fica deitado pedindo perto. O árbitro não dá nada. Segue o lance. Vem o Rio Branco. Com o Braga. Agora aqui pela intermediária. Tenta passar pela marcação. Passou. Jogou pelo lado direito com o Patrick. Vem em velocidade o Patrick. Bate bem. Chega. Igor Baratinha. E ali é falta agora. Pro Braga. Do Braga fechou um tempo, Gustavo. É porque o Braga deu um rapa no jogador de Independiente. E o jogador de Independiente não gostou não, viu? Quase, quase. Um princípio de confusão aqui. E na jogada anterior ali no ataque no Independiente. Olha, tenho sérias dúvidas se foi perante ali ou não, viu, Gabriel? Tenho sérias dúvidas. Uma grande jogada do Matheus Petrúlio pelo lado direito. Crepaldi passando tanto pelo Leandro Guizzi quanto pelo Crepaldi. Vem descendo o Independiente. Com o Gustavo Gomes. Começa ali com o Igor Baratinha. É isso? Jogou pelo lado esquerdo com o Caio. Tenta o Rafael Cursino na marcação. Sai com bola e tudo. Mas o árbitro deu falta do Rafael Cursino. Falta para o Independiente na intermediária, Gustavo. Quebrou o galho do número 6 do Independiente. O Caio, que estava saindo com bola e tudo, hein? Falta para o Independiente. Vai jogar na área? Estava longe, hein? Vai jogar na área o Caio, hein? Vamos ver. Tem levantamento para a grande área da equipe do Independiente. Sai subindo todo mundo. Até o zagueiro é do Brito. Fica só o Micael no campo de defesa. Faz o levantamento. Caio. Bola na área. Na mão do goleiro Allan da equipe do Rio Branco. Tenta sai rápido, mas tem ali o Lucas Marques, né? Para atrapalhar. Já faz o lançamento. Buscando o Thiago. O árbitro dá falta. Falta para o Independiente na intermediária. O Lucas Marques, que a gente estava falando agora aqui, que ele estava importunando o goleiro Allan, mas ele marcou um gol da vitória sobre o União Barbares. O primeiro gol da vitória por 3x1 do Independiente sobre o União Barbares, com 15 segundos de jogo. E segundo o historiador do Independiente, do esporte limeirense também, o Edmar Ferreira, este foi o gol mais rápido da história do Independiente de Limeira, com o autor aí o Lucas Marques, fazendo a festa da torcida do Galo, lá no estádio Antônio Lins, Ribeiro Guimarães. Bom para o Lucas Marques, que entra para a história do clube, né, Gabriel? 15 segundos, o gol mais rápido da equipe Independiente na história. Esse sim vai ficar nos livros, até alguém marcar um gol com menos de 15 segundos, né, Gabriel? Sem dúvida, sem dúvida. Se fica para a história, assim como ficou o Rodolfo com o gol mil aqui no estádio da Silvita, esses gols são muito importantes, de fato, para marcar a história do futebol. E tem o cartão amarelo para o Lucas Marques, Gustavo? Exatamente, levou o cartão amarelo numa jogada anterior a essa jogada de lateral que está sendo cobrada agora para o Independiente. Matheus, chegou o Igor Gomes, deu a cabeçada para trás, buscando o Christian, afasta a zaga do Guilbranco. Vamos girar. Tempo e placar para a TV Sv Notícias, em parceria com a FPF TV. 36 e 50, tenta o Independiente de novo, afasta a zaga do Guilbranco, no rebote. Por enquanto, o Guilbranco 0, Independiente 0. E olha o contra-ataque, pode ser um contra-ataque gigante. Eliud passou mal, mas vai sobrar aqui pelo lado direito com o Patrick. Chega bem o Caio. Bateu a carteira, ficou com a bola. Pressiona ali o Mikael, que mete o bico. E ganhou da marcação do Ellerson. Bem na recuperação, o Ellerson. Mas o árbitro está marcando, falta pé alto, é isso, Gustavo? Pé alto do Ellerson, falta já cobrada. Já abre lá pelo lado direito, com o Igor Baratinha. Baratinha domina, tenta encarar a marcação do Mikael. Faz o levantamento, fácil, nas mãos do goleiro, Alan, da equipe do Rio Branco. BR Comunicação, vídeos institucionais, produção de comerciais, para indústrias, empresas e comércios, a agência do portal SB Notícias e da Rádio Brasil. Vendecendo o Independente, Igor Baratinha, abre lá pelo lado direito, com o Igor Curtino. Faz o levantamento, bola para a área, afasta o Crepaldi, e pode ser contra-ataque com o Braga. Tem o Caio ali na marcação, tira bem o Braga, Caio, na intermediária, passa bem pelo Caio. Caio passando pelo Caio. Domina, vem o volantão do Rio Branco, abre pelo lado direito, com o Braga, chega bem a zaga do Independente, bota para escanteio, o Igor Baratinha, Gustavo. É, mais um contra-ataque do Branco, quase, quase o Braga sai na cala do goleiro, mas muito bem o Caio, de Caio para Caio, o Caio do Independente se deu melhor, cortou a sua bola para escanteio, e vem, troca no Independente de Nimeira, Gabriel. Jorge Parraga, faz a última, não é isso? É, o Baratinha cansou, vai embora o Baratinha, vem o número 16 da equipe do Independente, o Leozinho, o Leozinho em campo, pela equipe do Galo de Limeira. Era a segunda, na verdade, né, Gustavo? A segunda substituição do Braga, é isso? Olha lá, olha o que é do Vindade, aqui de cabeça! está no lado, o gol do Rio Branco, o gol de cabeça, uma confusão na grande área, Gustavo, saiu errado, Henrique, fez o gol, a equipe do Rio Branco, mas o árbitro marcou falta, é isso? É isso, falta do Ellerson, no goleiro Henrique, né, fez a carga no goleirão, e o outro zagueiro, o Cretaldi, acabou fazendo o gol, mas não valeu, falta bem marcada de ataque, igual no lado do Rio Branco, aqui no Décio Vita. Vem o Tigre pelo lado esquerdo, Eliú, ele domina, tem ali pelo lado esquerdo o Thiago, voltou atrás, Guizzi, Thiago, tenta a tabela, começa com o Mikael, passa pela marcação, volta atrás, com o Crepaldi, o Crepaldi começa tudo de novo com o Alan Goleiro, faz o lançamento, buscando o Braga aqui pelo lado direito, Braga e Caio, chega bem, o Mikael meteu o bicão para frente, um balanzão, vai cair aqui com o Patrick, chegou antes o Cristian, é lateral para o Rio Branco, na intermediária, vem o Patrick, mais à frente com o Braga, Braga domina no peito, vai para o companheiro Cursino, Cursino domina, do lado direito com o Eliú, Eliú para o Braga, Braga tentou mais atrás para o Eliú, passe errado, vem a equipe independente, Matheus Petrulho, na verdade o Igor Gomes, Gustavo Gomes, e aí, tocou para trás, tocou para ninguém, é só lateral para o Rio Branco no campo de ataque, Gustavo, independente, nervoso, nervoso, né, Gustavo Gomes agora se precipitou, achou que tinha um defensor ali, para tocar a bola, e tocou para a linha lateral, lance bizarro aqui no DSV, agora, 40 e 40, do segundo tempo, olha o Patrick, é falta nele, falta para o Rio Branco, pode vir cruzamento para a área, Gustavo, é falta no Patrick, falta do Caio, no Patrick, vem bola na área, mais uma bola na área, da equipe do Independente, de Nemeira, mas o segundo tempo do Rio Branco, muito melhor, do que o primeiro tempo, hein, Gabriel, mudança de postura, no intervalo, e a mudança de postura em campo, é nítida nesse segundo tempo, sem dúvidas, trabalha do Rafael Pereira, no intervalo em ação, vamos, para a TV SB Notícias, se inscreva, no nosso canal no YouTube, TV SB Notícias, música, eventos, jornalismo de primeira, entretenimento e credibilidade, em tudo que faz, TV SB Notícias, a TV que é show, e está ali no lance, o Eliú, cobrou curto para o Rafael Cursino, vai tabelar o Rio Branco, segura a bola ali, quase na bandeirinha de escanteio, o Eliú, chega a marcação do Independente, bate a carteira dele, o Christian, mas é lateral para a equipe, do Rio Branco no campo de ataque, vem com o Patrick, Patrick para o Eliú, Eliú domina, segura, segura, tem ali o Igor Cursino, na marcação, chega bem o Igor Cursino, hábito marcar, falta do Eliú, é falta para o Independente, cobrar no campo de defesa, e chegando aos momentos, finais da partida, Gabriel, agora o Rio Branco, segura mais a bola no ataque, já não quer muito, mais futebol, nesse jogo, Independente, agora a tendência, é se atirar ao ataque, para tentar, pelo menos, buscar um ponto, aqui no estádio da Silvita, o Rafael Cursino chegou ali, botou para a lateral, é lateral para o Rio Branco, para o Independente de Limeira, na intermediária, chega o número 6, Caio, um pouco mais atrás, para o Micael, Micael domina, tem o Braga, subiu a placa de Acréscimos, é isso Gustavo? Exatamente, 5 minutos, para terminar o jogo, aqui no Desilvita, e vem a última troca, no Independente, é o número 13, que vem aqui daqui a pouquinho, daqui a pouco a gente confirma, quem é ele. Olha o Igor Cursino, lá pelo lado direito, vem descendo Independente, vai para o Igor Baradinha, tenta mais a frente, afasta o Rio Branco, e olha o contra-ataque, pode ser com o Thiago, pelo lado esquerdo, puxou, está aberta a marcação, o Thiago arriscou, pegou muito embaixo na bola, vai para fora, é só tiro de meta, para o Henrique Gustavo. Valeu a tentativa do Thiago, só que pegou mal na bola, tiro de meta, vem o Ryan, número 13, olha, faltando 5 minutos, será que a arma secreta do Parraga, Gabriel, vai embora o número 11, o Lucas Marques. Lucas Marques, autor do gol mais rápido, da história do Independente de Limeira. domina na intermediária o Caio, Caio tem a passagem do Thiago ali pela esquerda, mas ele coloca mais a frente para o Braga, Braga para o Caio, Caio para o Thiago, o Thiago para o Caio, Caio começa aqui atrás, com o Crepaldi, Crepaldi começa tudo de novo com o goleiro Allan, sai jogando, pelo lado esquerdo agora com o Leandro Guizzi, Guizzi mais a frente para o Caio, Caio tenta, uma deixadinha para o Thiago, a bola, sai lateral para o Independente no campo de ataque, vem descendo o Leozinho, domina o Independente, lá pelo lado direito, vai tentando descer, faz a jogada trabalhada, mas vai ficar fácil, para o goleiro Allan, que cai, faz a cera, a torcida aplaude a cera, e o Branco vai segurando o placar de 1x0, Allan mais a frente, não jogou para ninguém, veio o Mikael, Mikael, para o Gustavo Gomes, domina o Independente, lá pelo lado direito, começa aqui atrás agora com o Mikael, Independente tentando, Independente buscando, abre lá pelo lado direito de novo, buscando o número 2, Adriel, joga para a lateral, é lateral para a equipe de Independente no campo de ataque, boa bola para o Igor Cursino, voltou para o Adriel, impedimento marcado, estava adiantado de fato, o Adriel Gustavo, o Adriel, ele tem que entender, quando tem um lateral, ele tem que cobrar, e sair da posição de impedimento, porque aí, ele facilita a vida, da defensiva do Rio Branco, e principalmente, do bandeiro de número 2, o Marcelo Silva, que estava na cara do bandeiro, né Gabriel, impedimento bem marcado, já cobrado pela defensiva do Rio Branco, tenta o Bicão para frente, o Rio Branco não quer mais jogo, não quer, é só Bicão para frente, vem com o Edu Brito, mais a frente agora, com o Gustavo Gomes, Gomes abre lá, pelo lado direito, com o Igor Cursino, Cursino, com o 16, que é o Leozinho, o árbitro marca falta, é falta para o Independiente, vem bola na área, vai jogar para a área, Gustavo, vai jogar para a área, vai todo o Independiente, para o ataque, ficou ainda 3 jogadores aqui, o que vai cobrar falta, e mais 2 laterais, e o goleirão também ficou, não quis ir para a área não, vem bola na área do Rio Branco, e parece o Igor Cursino, ele faz o levantamento, bola para a área, chega Allan, fica com ela, e cai para fazer a cera, o árbitro fica de olho, pede para ele adiantar, mas a torcida aplaude, é até engraçado, a torcida aplaudindo a cera do goleiro Allan, vem um Bicão para frente, pode cair com o Thiago, afasta a zaga do Independiente, domina ali no meio de campo, abre aqui pelo lado esquerdo, e com o Caio, conseguiu, não, é lateral para a equipe, do Rio Branco no campo de defesa, está enrolando o jogo, o Rio Branco vai se aproximando, da sua quarta vitória, no Campeonato Paulista, na segunda divisão, o Tigre que está voltando, para a liderança da chave, do grupo 3, e colocando o 15 de Jaú, na vice-liderança, e semana que vem, o jogo dos líderes, Rio Branco e 15 de Jaú, lá em Jaú, o líder contra o vice-líder, Gabriel. É um jogo que promete ser muito interessante, lá no Zezinho Magalhães, vem o Independiente, tenta a batida lateral, péssima batida de lateral, a bola nem entrou no campo, a bola nem entrou no campo, não é Gustavo? Vai cobrar de novo aí, o Caio, na verdade o número 13, o Ryan, isso, exatamente, vai entrar, o Ryan, joga para frente, a pita, Daniel Carlos Luciano Fernandes, o Gilbranco vence, o Independiente, por 1 a 0, no estádio da Silvita, e volta para a liderança, do grupo 3, do campeonato Paulista, na segunda divisão. Apoio, Assistec, comércio e serviços em motores elétricos, Têxtil Canatiba, o Dins do Momento, Diário, cada dia mais o Jornal da Cidade, Elifab, distribuidor NETS do Brasil, Esportivo, o refrigerante do prazer, Luitex, máquinas, ferramentas, equipamentos, com os melhores preços, de nossa região, BR Comunicação, especializada, na produção, de vídeos institucionais, Agência de Comunicação, da Rádio Brasil, Realização, Rádio Brasil, AM 690, SB Notícias, a sua cidade online, e TV SB Notícias.